A Prefeitura de Erechim deverá assinar até a próxima quarta-feira o contrato emergencial com uma nova empresa que fará o recolhimento do lixo em Erechim. A Engesa, responsável pelo serviço, reincendiou o contrato no dia 30 de dezembro do ano passado. Desde então, o município vem realizando a coleta com caminhões próprios para evitar transtornos à comunidade. O nome da nova empresa que será contratada ainda não foi divulgado de forma oficial pela Prefeitura.